Viva Nelson Cavaquinho! E o CD de Nelson Cavaquinho? O CD de Nelson Cavaquinho foi um projeto viabilizado através de uma plataforma de incentivo coletivo na internet. Um site chamado Moveri. A gente foi convidado para... foi um dos primeiros projetos de música a entrarem nesse site. E a gente colocou lá o projeto de gravação e criou subprodutos relacionados a ele. A pessoa podia comprar um disco antecipado, comprar uma aula de percussão. Foi a maior montante arrecadada até então para fazer projetos de música. E foi o primeiro disco a ser realizado nesses moldes aqui. Muito bacana. E que nos rendeu a indicação ao Prêmio da Música Brasileira. Muita coisa boa. Nelson Cavaquinho abençoou geral o Soruru na roda. Que bom, né, Bice? Maravilha. Vocês modernizaram os arranjos? Quase que não sai. É uma coisa difícil você gravar clássicos, né, do Nelson principalmente. A gente custou a escolher as músicas, né, porque são todas maravilhosas. E a gente tentou dar um toque nosso, dar um toque nosso. Fizemos algumas modificações em algumas coisas. Mas tem uma música em especial que a gente fez uma modificação drástica, assim. Que é a vida, que no original dela é um samba-canção bem melancólico, né. Lento, né. E a melodia é bem melancólica mesmo. E a gente falou assim, nossa, essa melodia tem uma coisa a ver com o Nordeste. Aquela coisa sofrida, né. E a gente resolveu mudar tudo. A gente resolveu fazer um baião dessa música. Então vamos fazer. Vamos embora? A gente resolveu mudar tudo. Se mais uma criança apareceu Se pra felicidade alguém nasceu Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sofrendo Se mais uma criança apareceu Se pra felicidade alguém nasceu Eu sinto que a vida está mentindo Pois nunca vi ninguém nascer sorrindo Aqueles que nascem porque é preciso Trazem uma lágrima e vejam um sorriso Se viver é bom Como é que a vida diz Desde sofrer pra ser feliz Se viver é bom Como é que a vida diz Desde sofrer pra ser feliz Mais uma criança apareceu Se pra felicidade alguém nasceu Eu sinto que eu sinto que eu sinto Eu sinto que a vida está mentindo Sofrer pra ser feliz Sofrer pra ser feliz Sofrer pra ser feliz Eu sinto que eu sinto que eu sinto Eu sinto que eu sinto bo